Música Ai Mike ferrou tudo, eu falei pra gente que não ia ser uma boa fazer esse assalto, moço eu falei Caraca, moço deu errado, alguém caguetou a gente Ah, eles tão chegando, Mike, será que foi isso? Eu acho que a gente disparou o alarme sem querer, hein Ó, você fica quieto aqui, eu vou Droga Fiquem parados e por favor me acompanhem lentamente, por favor, coloca as mãos pra cima Eu não quero ter mais problema com nenhum de vocês Venham comigo, por favor Você pode nos falar onde a gente tá? Não, você não merece saber onde é que a gente tá Você só precisa saber de uma coisa, você está preso Mas vocês cometeram engano, a gente não tava roubando Não, 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 não precisa falar nada, deixa pra falar quando seu advogado chegar É, como é mesmo o nome de vocês? É Peck Marcos? Peck Mike Peck Mike, ai caramba Por favor, venham por aqui Nossa, a gente tá na delegacia, mano Aqui a gente vai ser preso Quero usar a força Ah, meu Deus do céu Com licença, meu Deus Oh, oh, não, não Devagar, por aqui Vamos, passa na minha frente Aqui, vai Meu Deus do céu Onde você tá levando a gente? Só espera Você não tem direito de falar Vem, vamos subir Chegamos Oh, por favor Passa aqui na frente Vamos logo Vocês tem muita coisa Ei, eu não dei permissão pra falar A gente vai ser interrogado Aguarda só Oi, Palminondas, vem por aqui Vai, fica aqui na sala Eu preciso que você Droga Preciso que você me ajude A gente vai ser interrogado Caraca, como se já era Por favor Vocês dois, entrem aqui Vamos Oi, Palminondas, fica lá observando, hein Grava tudo, por favor Você pode pelo menos dizer só seu nome Então, é o seguinte, antes da gente falar qualquer coisa Eu quero falar Eu tenho direito ao advogado Antes de começar a falar qualquer coisa Você não pode tirar da nossa boca nada E detalhe, você não tem nada de prova Encontra a gente Porque, enfim Você não tem como provar nada A gente tava perdido no museu naquela hora E, enfim O diamante caiu na nossa boca Vamos calar a boca Eu não dei autorização pra vocês falarem Eu faço as perguntas aqui Entenderam? Entendi Então Se vocês quiserem falar comigo Por favor, me chamem de Detetive Marrone É a única forma que eu aceito Com que vocês me chamem Brune Marrone? Não, mas... Oi? O que você me chamou? É, é... Desculpa Eu... Oi, meu amigo aqui É, Pabernos Não anota isso aí É o seguinte, Marrone, por favor Ó, isso é tudo mal entendido É um tremendo mal entendido Por parte da polícia Por parte nossa É... Nós não somos culpados Nós não roubamos nada Foi uma extrema coincidência A gente tava num lugar errado Na hora errada Eu vou explicar a história Isso deve ser uma piada Isso deve ser uma piada Eu passei mal Eu não sei se vocês entenderam Mas vocês foram presos em flagrantes Não, 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 Marrone Eu tava passando mal Eu fui ao banheiro Tive alguns problemas lá Depois eu saí E tava fechado no museu Não foi? Ah, é? Então o que você tava fazendo Com um dispositivo anti-alarme na mão? Então... Ai, meu Deus Não sei o que dizer Ok... É você ficar calado E responder unicamente As perguntas que eu vou fazer Tudo bem A gente coopera Então vai Pode mandar Vamos lá Então O que vocês estavam fazendo Antes de estar no museu? Ai... A verdade? Por favor Eu quero a verdade A gente tava planejando O assalto ao diamante Mas... Mas... Hã? Mas eu não tenho nada a ver com isso Foi tudo... Eu não tenho... Como assim? Você tava... Pera aí Então deixa eu entender uma coisa Você assumiu que roubou o diamante Mas ao mesmo tempo Você tá dizendo Que não teve nada a ver com isso Então é tudo ideia do Marcos? Mike Meu nome é Mike É... Eu bolei o plano E ele me ajudou Eu vou ser sincero Ué Ele tá negando a participação Forçado Isso só me leva a crer Que você é o mandante do crime Não Eu não sou o mandante Eu recebi ordens Tudo bem Hum... Você recebeu ordens? Ordens de quem? Me fala Eu não posso falar Você pode e deve falar O que você tá esperando? O que adianta? Deixa eu só te falar uma coisa, meu querido Não tem nenhum chefe Não tem nada disso Não tem nada disso Foi... Ai, droga Olha Eu só vou te falar uma coisa Se você não cooperar As coisas vão ficar Bem difíceis pra você Pelo menos Você gravou isso Ele tá me agredindo aqui Antes de... Agressão, meu querido Você tá na minha delegacia As ordens são minhas Quem manda aqui sou eu Ou você responde tudo que eu quero ouvir Ou você vai passar o dia inteiro aqui Quando que o nosso advogado vai chegar ao Saulo? Que horas que ele vai chegar? Eu quero conversar com ele também Eu não quero também falar quase... Ah, droga A gente não devia ter falado nada Tudo bem, então Tudo bem, então Vamos fazer o seguinte Marcos, você fica aqui na sala E pegue, por favor, me acompanha Meu nome é Mike Não Peraí, peraí Você vai interrogar o Marcos sozinho E depois eu sozinho? Ou melhor Eu vou te interrogar sozinho E depois eu interrogo ele Nossa, que droga Moscou Não fala nada, hein Não fala nada Ai, o que você quer, Marrone? Olha, então Eu deixei o Mike fazendo a ligação ali Pro advogadozinho de vocês Mas você precisa me esclarecer Muita coisa Eu vou ser bem sincero com você Meu querido Peck É o seguinte Pelo que eu vejo Você não tem cara de quem nunca foi preso E eu acho que você não tem maturidade suficiente sequer pra isso Eu acho que você não duraria um dia na prisão Isso é o que eu acho, sabe? E eu acho, honestamente Que você poderia muito bem delatar o seu amiguinho Eu não posso Eu não posso Óbvio que você pode Você vai ganhar muito tempo com isso Você vai ficar preso por menos tempo E se você se comportar bem Fazendo trabalhos lá dentro Eu sei lá Eu posso te colocar pra limpar chão Pra limpar banheiro Claro que eu posso E daí Você vai sair Sei lá Com um ano no máximo Sua pena vai reduzir Sei lá Três, quatro anos E se eu não Vamos supor que Eu não Faça Isso que você acabou de dizer Olha, eu acho que se você não fizer isso Meu querido Além das coisas piorarem pra você Tanto aqui fora Quanto lá dentro Eu conheço Umas pessoinhas lá dentro Que não gostariam de saber Que você estaria sendo preso E elas poderiam Te bater Eu não sei, né? Não, 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 não O que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale? Ué, é muito simples Eu só preciso que você fale Que o Mike Foi quem organizou tudo É tudo culpa dele E o resto eu deixo comigo E aí Você só vai passar um ano no máximo preso Por que você quer pegar tanto o Mike? O que ele fez com você? Olha, eu acho que Essas questões você pode deixar comigo Questão burocrática O detetive aqui sou eu E o criminoso é você Ou você aceita A proposta que eu tô te fazendo Ou você vai apodrecer na cadeia Ai, droga, droga A verdade, então A verdade é que eu Eu nunca queria ter roubado Ele que me chamou Eu Ai, caramba Esse é o meu garoto, hein? A gente não precisa falar mais nada Mas, mas calma Calma Eu tenho mais uma coisa pra eu posso dizer O que que é? Esse não é Não foi o primeiro roubo Esse não Posso ser bem sincero com você Eu já tenho uma lista enorme de coisa que você fez Eu só preciso que você coopere comigo Tudo bem? Tá bom Mas o Mike vai ficar sabendo disso? Isso aí você deixa comigo Ok Então a gente acabou? Acabamos por aqui Eu vou só precisar conversar com ele um pouco Eu quero um copo d'água Tô mal Pode sair Oi, Mike Epaminondas Faz um favor pra mim É... Pé que você não falou Você não falou nada, né? Não 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 Falei não Ô, ô, ô Querido Marcos Por favor Entra na sala Epaminondas Acompanha esse garotinho aqui Pra tomar um copo d'água Por favor Oi Epaminondas Mike Próximo episódio em breve Confira a playlist Para mais informações